Hoje eu vou usar minha aliança de abridor Hoje eu vou usar minha aliança de abridor A cerveja tá no talo e as novinhas me chamou A cerveja tá no talo e as novinhas me chamou Vem, vem, vem com o Newton Let's, vem Vou pegar as roupas que na rua ela jogou Arrumar um mó de quenga só para fazer amor Agora ela me paga toda a raiva que me fez Se ela não me faltar, hoje eu caso outra vez Virei raparigueiro e já desmantelei Virei raparigueiro e já desmantelei Só tomando long neck tô solteiro outra vez Hoje eu vou usar minha aliança de abridor Hoje eu vou usar minha aliança de abridor Vou tomar com o Jim que restou do nosso amor Vou tomar com o Jim que restou do nosso amor Hoje eu vou usar minha aliança de abridor Hoje eu vou usar minha aliança de abridor A cerveja tá no talo e as novinhas me chamou A cerveja tá no talo e as novinhas me chamou Vou pegar as roupas que na rua ela jogou Arrumar um mó de quenga só para fazer amor Agora ela me paga toda a raiva que me fez Se ela não me faltar, hoje eu caso outra vez Virei raparigueiro e já desmantelei Virei raparigueiro e já desmantelei Só tomando long neck tô solteiro outra vez Só tomando long neck tô solteiro outra vez Hoje eu vou usar minha aliança de abridor Hoje eu vou usar minha aliança de abridor Vou tomar com o Jim que restou do nosso amor Vou tomar cujinho que restou do nosso amor Hoje eu vou usar minha aliança de abridor Hoje eu vou usar minha aliança de abridor Cerveja tá no talo e as novinhas me chamou A cerveja tá no talo e as novinhas me chamou Hoje eu vou usar minha aliança de abridor Hoje eu vou usar minha aliança de abridor Vou tomar cujinho que restou do nosso amor Vou tomar cujinho que restou do nosso amor Hoje eu vou usar minha aliança de abridor Hoje eu vou usar minha aliança de abridor A cerveja tá no talo e as novinhas me chamam A cerveja tá no talo e as novinhas me chamam